Fala aí, pessoal, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Braçuca. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês alguns falsos amigos que vão mudar todo o significado da expressão, da frase que você quer usar em português. A grande maioria tá relacionada com sexo, então presta atenção, ok? E detalhe, antes de qualquer coisa, se você já segue os vídeos aqui no canal, beleza, maravilha, tenho certeza que você tá aprendendo muitas coisas em português. E se você acaba de conhecer os meus vídeos na internet, ou se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva porque eu sempre estou trazendo novos vídeos explicando mais coisas em português, coisas que você só aprenderia morando no Brasil. Então vamos fazer um trato. Se você aprender alguma coisa nesse vídeo, você deixa um like. Se você aprender duas coisas nesse vídeo, pelo menos duas coisas você compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Começando com a palavra tarado. Tarado em espanhol tem outro significado, ok? Tarado em espanhol é uma pessoa o quê? Estúpida, uma pessoa boba, né? Em português é uma pessoa depravada. Eu até lembro, não sei se vocês... Com certeza vocês conhecem Chaves, El Chavo del Ocho, que tem lugares que não passava Chaves do... Chaves do oito, não, Chaves. E eu fico impressionado porque tem países que não conhecem Chaves. E é muito bacana, é muito engraçado. E tem uma cena que eu lembro com o Seu Madruga e Kiko, Dom Ramon, Seu Madruga, e que ele fala... Como é que ele fala... Deixa eu lembrar aqui... Você está pensando que eu sou tarado? E você acha que eu sou o quê? Um tarado? Não responda! Higiene com os churros da Dona Florinda! Ai que droga! É ridícula! Então tenha muito cuidado porque pode machucar um dedo! Você acha que eu sou algum tarado? E não responda! Eu morri de rir nessa cena. Porque em português, tarado, como eu falei, é depravado. Sendo que eu fico pensando, será que o pessoal da produção não se ligou nesse detalhe? Não se deu conta desse detalhe? Ou será que eles colocaram isso para que os adultos entendessem de uma forma e as crianças entendessem de outra? Eu não sei qual é o sentido que as crianças vão entender isso. Tarado! Por que tarado? Ou seja, é uma coisa para criança. Uma muito comum para que você tenha cuidado é a palavra novio e novia em espanhol. Porque em português, noivo e noiva é quando você já vai se casar com uma pessoa. Na verdade, o que você quer falar é namorado e namorada. Então se você fala espanhol e você chega no Brasil, você está lá no barzinho, está numa festa, está na casa de alguém e você conhece uma pessoa e você fala que eu tenho novio. Então a pessoa que escuta, o brasileiro que escuta, vai pensar que você vai casar. Então ele vai perguntar, e você vai casar quando? Porque se você já está noivo, se você já está noiva, é porque você vai casar. Já tem data marcada, ok? Então nesse caso, você falaria, eu tenho um namorado ou eu tenho uma namorada. Detalhe, quando eu morei na Argentina, eu lembro de escutar muito a palavra franela. Vou comprar uma franela, uma franela. Eu como franela porque em português a gente tem uma palavra parecida que é flanela com L, sendo que flanela é pra você limpar os carros. É tipo um tecido pra você limpar os carros. Pra você enxugar o carro, pra você secar o carro também. É tanto que eu não sei qual o nome que as pessoas dão, nem na Colômbia eu sei, na verdade. Há os caras que ficam pedindo dinheiro quando você estaciona o carro. Porque no Brasil a gente fala flanelinha. Ah, o flanelinha tá lá, né? Você vai pegar o seu carro. Aí você olha pra todo lado, não tem ninguém. Eu vou pegar o carro rápido pra não ter que pagar pro flanelinha. Quando você entra no carro, aí o cara já tá no vidro. É o dinheiro aí? É moral? É o dinheiro aí? Sempre assim, impressionante. Então franela, que parece com flanela, seria o pedaço do tecido ou a expressão flanelinha, que são as pessoas que estão na rua cuidando dos carros, né? Cuidando dos carros. Então, falando de camisa, a gente usa diminutivo no Brasil, ok? Mas não é tão exagerado como muitas pessoas pensam que é. Que é tuduinho, tuduinha, tuduinho, tuduinha. Não é assim, ok? Mas aí a gente tem uma camisa e a gente tem algo que se chama uma camisinha, ok? Que seria um preservativo. Então se você fala espanhol, una camisilla, ah, una camisinha, você chega lá pra pedir uma camisinha. Então você tá pedindo preservativo, na verdade. Então, agora que você já tem a camisinha, né? Que você já comprou lá na farmácia a camisinha. E eu lembro que, eu acho que foi no Chile que me falaram que não vendiam camisinha no supermercado. E no Brasil vendem camisinha no supermercado sem nenhum problema. E um detalhe também sobre camisinha, é que no Brasil você pode ir num posto de saúde e pedir camisinha. Então você quer ter relações sexuais, você quer lá estar com a sua namorada e tudo mais, você vai no posto de saúde e pede camisinha e é grátis. Não garanto a qualidade da camisinha, então eu não prefiro nem arriscar com essas coisas. É melhor, eu acho que é melhor comprar, né? Pra ter mais segurança. É melhor você... Eu acho que é melhor você economizar uns dois dólares, três dólares no pacote de camisinha, do que arriscar ter um filho inesperado. E aí sim, você vai ter que gastar muito dinheiro pra cuidar desse filho. Então passando pra próxima, a gente tem a palavra, o verbo trepar. Em espanhol esse verbo trepar é escalar, ok? Sendo que em português é você ter relação sexual. É uma forma muito informal de se referir a sexo. Mais uma vez eu escutei uma menina contando uma história, dizendo que tava subindo num lugar lá numa casa, e trepou em cima do telhado. E eu, caramba, como assim trepou em cima do telhado? Será que... Porque ela é uma pessoa nativa, né? Fala em espanhol nativo. E eu pensei, será que ela realmente trepou assim, no sentido do Brasil? Ou será que ela tá falando que trepou, que subiu? Mas aí eu perguntei, né? Mas eu sei o quê, você subiu? Ah, eu subi lá. Ah, ok, beleza. Mas eu não perdi a oportunidade de falar, ei, cuidado com esse verbo. Porque no Brasil, aqui no Brasil, que eu tava no Brasil também nesse momento, a gente fala trepar como ter relação sexual, ok? Muito informal. A gente tem a outra forma de se referir a sexo, isso aqui seria transar. Esse é o mais comum, ok? Sendo que uma vez que eu tava na Colômbia, tava lá conversando com um cara que tava fazendo uns negócios lá, né? O cara falou, é então, essa empresa transa com a gente. Aí eu falei, como assim? Como assim a empresa transa com vocês? Aí eu comecei a rir na hora, porque eu pensei, não tem, não tem sentido, não tem condição de que a palavra transar seja a mesma coisa que em português. Aí foi nesse momento que eu descobri que a palavra transar em espanhol significava outra coisa, que está relacionado com transação. E eu até procurei o significado na internet e eu encontrei uma coisa bem engraçada, porque transar em português é ter relação sexual, ok? Tá transando, transei, transou, transasse, é relação sexual. Aí eu procurei o sentido na internet, né? Eu vou procurar no dicionário em espanhol pra ver o que é que eu encontro sobre transar em espanhol. E olha o que foi que eu achei. Transar. Llegar a uma transação ou acordo depois de ceder as partes algo em suas iniciales exigencias. E a frase, né? Compreendeu que a única forma de governar era transando com eles. En México. Aí, então, 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 segue. Verbo transitivo. México. Estafar ou despojar... Estafar ou despojar tramposamente a alguém de algo. E a frase... Me trans... Me transaron en la tienda, pois me cobraron dos veces. Eu não sei, eu não sei o que eu faria se eu tivesse escutado isso em português, alguém falando literalmente essa frase no Brasil. Literalmente assim como está escrita. Muito engraçado. As pessoas são muito maliciosas, ok? As pessoas. Eu não sou malicioso. As pessoas são maliciosas. Então, em português, a gente tem o verbo gozar como em espanhol, ok? Gozar de la vida. Gozar de las oportunidades. Gozar da vida, ok? Em português. Sendo que, já que a gente está falando de sexo aqui, de trepar aqui, não sei o quê, que é camisinha aqui, blá blá blá. Gozar, no contexto sexual, significa ejacular, ok? Então, eu acho muito sem noção que tanto em inglês como em espanhol, quando você vai ejacular, você fala tipo... Me voy a venir. Me voy a venir. Te vas a venir. Como em inglês. You're coming. I'm coming. I'm gonna come. What's up? Não tem sentido, ok? Porque em português seria... Estou chegando. Estou chegando. Chegando aonde? Estou chegando. Chegando aonde? Talvez seja chegado o momento do ápice, né? Do prazer e tudo mais. Deve ser isso, eu acredito. Sendo que em português a gente tem um verbo que significa isso, ok? Gozar. Ela gozou, ele gozou, ok? Bueno, um poquito de espanhol para los colombianos. Hace rato não habla espanhol por acá. Pero cuidado, muchachos. O sea, em Brasil, a palavra buceta significa vagina. Então, nada de coger a buceta allá em Brasil. Dónde queda a buceta? Dónde hay buceta? Porque te van a enviar a un cabaret. Algo así. E o nome deste automóvel, por favor, é mais alta. Este transporte aqui em Cartagena, Colombia, se chama bucetro. E o motorista? E o motorizado se chama bucetero. E é interessante isso porque até na Colômbia você fala correr, de correr un bus, correr la buceta. Sim? E eu achava muito estranho porque tinha vezes que eu precisava gritar buceta, né, na Colômbia. E pra mim, no Brasil, você nunca vai gritar a palavra buceta, né? Buceta, né? Você não vai falar isso. Aí o cara se vê nessa situação. Você tá em público, aí você grita. Sim, sim, voy a correr la buceta. E ninguém fala nada. Ninguém olha. Ninguém fala nada. Mas se você falar isso, se você é colombiano, e você tá conversando com alguém da Colômbia, no Brasil, e você fala, sim, sim, corrimos la buceta, não sei quê. Sim, hay una bucetica por allá que está pero pero super llena. Um montón de gente por allá. Então claro que as pessoas vão olhar pra você, tipo... Cuidado com isso. E sem falar também que o verbo correr, em outros lugares, que se fala espanhol, significa relação sexual. Na Argentina, você não fala, eu vou correr hoje. Porque em português, você sai pra caminhar ou correr, você fala, eu vou correr. Ah, eu tava correndo agora, acabei de chegar, eu tava correndo. Então se você falar isso na Argentina, as pessoas vão olhar pra sua cara, não somente na Argentina, mas também em outros lugares. Outra super comum também, já falando da Argentina, eu passei quatro meses morando em Buenos Aires, e eu lembro que teve uma vez que um cara entrou no quarto, e eu tava no computador lá, tava tudo escuro, né. Aí o cara falou, te molesto o serpreno la luz? E eu como, molesto? Como assim? Como que molesto? Eu não sabia nada de espanhol. E quando eu escutei molesto, na mesma hora, eu lembrei em português que molestar seria assediar uma pessoa, sexualmente falando. Então você pode escutar um escândalo na, não sei, uma igreja, o padre que foi acusado de molestar uma criança, então tocou a criança lá, sexualmente falando, ele foi molestado por alguém. Então essa palavra molestar, em português, vai estar associada a isso, ok? Então em português, você nunca vai fazer uma frase como essa. Es que a mi papá leguça a molestar-me. Por que as pessoas vão olhar pra sua cara e tipo, e por que você nunca ligou pra polícia? Porque você nunca denunciou. E você vai ficar... Hã? Denunciou o quê? Então como você falaria se algo não tem molesta? Você falaria em português, não me incomodo. Eu não me incomodo com isso. Ou eu não ligo pra isso também. Não, não me importo. Eu não me incomodo. Eu não ligo pra essas coisas. Eu não, pra mim, tanto faz também. Tanto faz, não importa. Lembra isso aqui, ó. Linguagem corporal em português, ok? Brasil, tanto faz, né? Não importa. Tanto um como o outro. Ainda na Argentina, eu descobri que a palavra gata significa mulher fácil. Significa, digamos, como periguete, né? No Brasil. Uma periguete, uma mulher fácil, não sei o quê. Gata em português, ou gato, masculino, significa uma pessoa atraente. Então é muito comum que alguém no Brasil chegue pra você, se você é mulher ou se você é homem, Nossa, você é uma pessoa muito gata, é muito gato. É um pouquinho informal, ok? Você geralmente falaria, é uma pessoa muito bonita, muito atraente. Mas se você já tem alguma confiança ali, não tem nada demais falar gata. Ela é muito gata, é muito bonita, é muito uau. Aí também tem uma que eu escuto toda hora. Esquesto vai ser um reto. Isso vai ser um reto pra mim. Como assim um reto? Porque reto em português, já sabe o reto, né? O intestino grosso, a pontinha lá no final é o ânus, ok? Então é o reto. Esse é o reto pra gente. Sendo também, claro, eu tô falando de malícia aqui, ok? Falar de reto, malícia. Reto pra gente é também ir direto, ok? Ir em frente, tá reto. Tá reto, tá alinhado, tá reto, ok? Isso aqui tá reto. Se estivesse assim, um pouco assim, não estaria reto, estaria torto, ok? Então leve em consideração. Mas Felipe, como é que a gente vai falar então? Você tem um reto como negro em português. Tem um desafio, ok? É uma coisa muito desafiadora. Desafio. E pra finalizar, o extra que vai fazer total diferença é quando você fala que vai pagar alguma coisa em espécie. Porque o brasileiro, a gente paga coisa em espécie, ok? Mas você que fala espanhol vai falar, como assim em espécie? Ou seja, que coisa tão louca é essa? Pagar em espécie é quando você paga em dinheiro, ok? Você paga em dinheiro vivo. Dinheiro, papel, ok? Paga em espécie. Sendo que em espanhol, quando pagas em espécie é quando pagas com sexo. Não sei se é para outras coisas também, mas sempre a gente asocia como para sexo. Então, como que... Eu me lembro muito bem, uma vez em colômbia, eu falei... Estava conversando com alguém e disse que... Não, 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 não há problema. Eu pago em espécie. Então me miraram com uma cara, como assim? Como que em espécie? Pois, en espécie? Ou seja, en dinero? En dinero, en efectivo? Ah, bueno, en efectivo. Então nesse momento eu me dei conta que eu tava cometendo um grande erro falando portunhol, porque tem muitas coisas do português que se aproveita em espanhol e vice-versa também. Mas tem algumas vezes que não, dá um choque, dá um confronto. Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro. Essa foi a lista de alguns falsos amigos que estão relacionados com sexo, que vai mudar totalmente o sentido do contexto se você usar de forma inadequada. Beleza? Então deixe o seu comentário se você tiver alguma observação sobre, não sei, na minha... Ah, no meu país a gente fala isso e no Brasil significa tal coisa. Ou você pode contar uma história que aconteceu com você, não sei, se você foi vítima dessas palavras também, usando no dia a dia no Brasil, como já aconteceu comigo também em espanhol. E eu acredito que muitas e muitas pessoas já foram vítimas de falsos amigos. Deixa aí no comentário a sua história. E claro, não deixe de compartilhar o vídeo, ok? Compartilhe o vídeo na internet se você aprendeu alguma coisa. Lembra do trato. Se você aprendeu pelo menos uma palavra, deixa o like. Se você pelo menos aprendeu duas, compartilhe com seus amigos na internet, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu, abração, tchau, tchau! Ok, ok, ok... Ok, as pessoas são muito malas... As pessoas... 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 Tchau, tchau.